Obrigado, Deus, por me permitir acordar por mais um dia. Peço que me abençoe nesse novo dia e me proteja de todo o mal. Cada manhã é um novo começo, uma nova oportunidade que me é concedida. É uma chance de corrigir meus erros, de aprender com o passado e olhar para o futuro com esperança. E por cada novo dia que me é dado, sou eternamente grato. Peço a Ti, Deus, que me abençoe nesse novo dia. Que me dê a força para enfrentar qualquer desafio, sabedoria para tomar as decisões certas. E a coragem para seguir o caminho que acredito ser o melhor para mim. Peço também, Deus, que me proteja de todo o mal. Que guarde o meu coração das mágoas e dos ressentimentos. Que guarde a minha mente das mentiras e dos enganos. Que guarde a minha alma dos medos e das dúvidas. E com o Teu amor, a Tua graça e a Tua proteção, sei que posso enfrentar esse novo dia com confiança e fé. Porque no final das contas, é a Tua luz que ilumina o meu caminho. Amém.